É que a viola fala alto no meu peito, mano Eu tenho uma coisa que eu tenho curiosidade para te perguntar faz tempo. O Emílio tem uma mania muito boa, que é pegar a melodia de um grande vulto da música e colocar letra. Que é uma coisa, eu acho difícil isso aí. Você fez tanta coisa disso aí. João Pernambuco, você fez isso. João Pernambuco fez isso. Um Vila-Lobos também. Claro, são as chamadas pastarias póstumas. Mas, na verdade, eu acho que eu não seria muito desautorizado por eles, não. Eu vou fazendo. Sei lá, são letras que me comovem. Aliás, são músicas que me comovem e eu sinto que pedem uma letra. Eu fiz o Peleiro da Solidão, do Vila-Lobos, o Peleiro número 3. O Senhora Rainha também, que é aquela Marcha dos Heróis do Brasil. Do Jacó, eu fiz o Doce de Coco. O Novo dos Cariocas, que a Gal gravou, todo mundo conhece. Eu também gravei. E você gravou também, junto com o Emílio Santiago. Com o Zé Luiz Maziotti. Não, com o Zé Luiz Maziotti. É o que eu estou fazendo no show com... Eu que estou fazendo no show com o Emílio. Com o Emílio Santiago. Estrada do Sertão é... Estrada do Sertão, João Pernambuco. Estrada do Sertão é uma coisa muito interessante, porque o João Pernambuco era uma pessoa muito humilde. Muito humilde. E com extrema dificuldade. Ele não sabia escrever música, não sabia nada disso. Não sei se você sabe. E uma vez eu fui na casa do Vila-Lobos, em 59, e fui conversar com o Maestro, fazer uma entrevista com ele. E disse assim, o Maestro, o senhor disse mesmo que é verdade que, aliás, que o João Pernambuco, que Bach, Jorn Sebastião Bach, não se envergonharia de assinar os estudos do João Pernambuco? Falei sim, falei sim. É isso mesmo. Ele tinha paixão pelo João Pernambuco. Paixão pelo João Pernambuco. Que acabou sendo, aliás, ele até admitindo lá, contínuo, lá no CEMA, para ele poder sobreviver. Porque era uma pessoa que fez um hino, que é o Luiz Sertão, letra do Catullo, e do João Pernambuco. E, de repente, foi uma pessoa muito injustiçada e que passou em branco, mas, de repente, a juventude. Você pode imaginar, 800 jovens, quando falo jovens de 12 a 30 anos, alguns jovens de 60, 800 tocando João Pernambuco, conhecendo Vila-Lobos, conhecendo a literatura do violão, lá na escola portátil de música. Olha que coisa bonita. São jovens. E, de repente, quem se enxora é coisa de velho, parem com isso. A juventude não é toda alienada, não. Existem fatores alienantes. Eu tenho a certeza que atrás daqui muita gente jovem vendo esse programa. Então, tem que falar isso. Porque o pessoal diz, ah, alienado, que é isso. Há fatores alienantes. Você liga uma televisão, tem coisas terríveis, imbecilizantes passando. Mas você que está do lado de cá e quer lutar, como esse programa faz, pela boa música brasileira, pela boa letra brasileira, evidentemente sabemos que a situação é diferente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vamos cantar mais um? João Pernambuco, então. Vamos lá. Estado do Sertão. Maravilhosa. Eu fico mesmo cantar perto dela, porque ela, essa voz... Não, mas eu faço um dedoço com você, pode deixar. Você sabe que eu faço uma brincadeira sempre? Vale a pena repetir aqui, que eu acho que eu estava sendo conhecida. E tinha dois canarinhos, um canarinho cantando na rua, um caboclo vendendo, dois canarinhos. E um cantava muito e tal, e o outro quietinho. Aí passou um comprador e falou, quanto é que é esse canarinho que está cantando aí? Eu falei, 50 reais. Eu falei, obrigado. E o outro aí? Esse aí está quietinho aí. Esse aqui é 200 reais. É mais caro que o que está cantando? Eu falei, é o compositor isso aí. É o compositor. É o compositor. Então vamos nós, João Pernambuco. O que é esse, João Pernambuco? E Hermínio Belo de Carvalho. E vai em homenagem ao meu avô, que era o meu avô pioleiro. Ah, você falou, pioleiro, teu avô. Avô Gregório, que era pioleiro lá em Anga dos Reis, na ilha de Poia. E que ele, analfabeto, minha avó também é analfabeta, pescadores, gente muito humilde. Minha avó negra, linda. E quando ele avisava a ele, olha, senhor Gregório, tem um cara desafiando lá na alta ilha. Tem um pequeno desafio. A minha avó fazia, preparava um farnel. Ele temperava a viola, temperava a viola, né? Entrava na canoa, entrava na canoa. Ela ia remando e ele ia temperando a viola. Deixava ele lá e disse assim, só volte quando vencer. Eu, o Minário Jovelo e o Gregório. Vamos lá. Coisa que não arrenego Nem tampouco desapega Ter gostado de você Foi gostar de se enxavido Encruado, recolhido Que ninguém se apercebeu Matutando voo na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Juriti 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 me espreita triste E a jandaia não resiste Chora junto por você Nos teus olhos faz clarão E é um verde e um azulão Que é sangue Furtador Que me dá Que me dá E a vida assim Já não basta o que de mim Essa vida Caçou Não me faz Não me faz Sabia Sabia me roça aqui Oi, sabia me roça aqui Vem de junto ao coração Pus aqui Pus aqui meu colibril Pus aqui meu colibril Pus aqui meu colibril Quanto mais se despeiteira Me despreza Mais me arrasto Pra você É que a viola fala alto no meu peito Mas Pus transferência Para você Me A Pus itor Pus Para shares Pra skip soda